Tite é oficialmente o novo técnico da Seleção Brasileira. Mais do que status, o título traz enormes desafios. Há poucos dias, a equipe foi eliminada da fase de grupos de uma competição pela primeira vez em 29 anos. A derrota para o Peru na Copa América Centenário também foi a primeira em mais de três décadas. Tite afirmou que o maior objetivo é levar a seleção até o momento fora da zona de classificação, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Para isso, quer contar não apenas com a estrela do time. Afora o Neymar, em termos contextuais, Sir, o Astro, você tem uma série de outros jogadores com uma qualificação, eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe disso, e com um potencial de crescimento muito grande. Para os Jogos Olímpicos do Rio, a seleção vai contar com o treinador das categorias de base, Rogério Micali. Enquanto isso, Tite já começa a trabalhar de olho nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. No dia 2 de setembro, o Brasil enfrenta o Equador e no dia 6, a Colômbia. Enfim, sei lá, afinidades, área de futebol. E aí, vamos lá.